E aí galera, tudo bem? Aqui é o Hatshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo galera, diário de um noob, eu tô jogando com a minha conta noobinho aqui. Vamos passar um cop, minha lasanha, tô me sentindo meio pesado. Cara, acho que eu vou sair do Paladinos, velho. Olha esse clã desse maluco aqui, cadê o nick dele? Deixa eu ver. É o Ricardo, olha lá, gordo, tetudo. Caralho, eu vou entrar nesse clã, velho, é o meu clã. Gordinho, tetudinho. Caraca, velho, eu ri pra caralho quando vi isso. Eu pensei que a galera tinha criatividade pra nick, mas também pra clã. Tá na normal, tá na normal? Acho que tá na normal essa bagaça aí. Eu nem lembro, mas como que se joga esse jogo mesmo? Uma semana sem jogar? Ah, tô errando até os tiros, velho. Caraca, uma semana após doente. Uma semana sem jogar face não, eu jogava de vez em quando. Tem alguém me empurrando. Nossa, o escudeiro. Puta merda. Tava uma semana, né? Jogando de vez em quando. Passando só os crops. O que a gente consegue aqui jogando de fuse. Eu não vou jogar PVP agora, porque... Caraca, olha o boot como que ficou. Tô cheio. Comi uma lasanha. E ainda tô sem jogar o ar face. Tá faltando alguém, velho. Ô, louco. Porta fechou. Caraca, gordo, tetudo. Essa é boa. Olha o cara que tá falando comigo aí. E aí, mano. Não dá pra digitar e jogar, né, velho? Foi pro saco. Foi pro saco. Esmaga crânion. Cara, a cópia é muito fácil, velho. Não sei por que o moleque não usa rasque, cara. É atestado de incompetência, velho. Esse head é bom. Esse moleque vê vídeo, hein? Ele vê vídeo, hein? Eu não sou bom não, cara. O boot fica parado. É só atirar, velho. Não tem mistério. Mistério não tem. Como dizia o meu antigo supervisor, não requer treino nem experiência. Apesar que tem gente que precisa treinar pra jogar cópia, né? Acho que o único cópia que precisa treinar mesmo, ter um pouquinho de experiência, é o assassinato. Na verdade é mais organização. Essa é a palavra pra assassinato. Tem que fazer o vídeo do assassinato, né, cara? Tô enrolando faz tempo. Não tô gravando, não. Sempre não tô gravando. Ó o suicida. Não foi nem o boot, porra. Paparam todos os boot ali. CQB aqui, só que não. Aqui embaixo tem um monte de escudeiro. Cadê? A árvore não vara, velho. A galera tá puxando mesmo, hein? Trenético. Deixa eu salvar o amiguinho aqui. Vem, Frasch. Levanta. Quer recarregar, brother. Eu tô usando o teclado mecânico. Que essa é a gameplay... Ó o boot ali, cara. É a gameplay da preguiça. É o cópia da preguiça. Tem que passar o cópia também. Já aproveito. Converso com vocês. Passo o cópia. Ajuda a molecada a passar o cópia. Todo mundo sai feliz. Me preparando também pra atualização, né, cara? Vai vir atualização aí. Dessa vez na madruga, cara. Inédito aí. Manutenção e adição. Nossa! Olha a dança dos escudeiros, velho! Ih, amiguinho. Já era. Pra fugir do escudeiro é só encostar na parede, tá? Quem não joga bem o Warface. E se você é médico, você encosta na parede e mata ele no desfibrilador. Que aí ele voa. Essa é uma dica meio básica, né? Mas tem gente que não sabe, né? Sempre tem gente que não sabe. Aproveito em fazer gameplay com essa conta. Eu gosto de dar dicas também. Você é novo no canal. Diário de um noob. Significa que eu jogo com essa conta aqui de patente baixa. Que praticamente não tá sendo mais patente baixa, né? Que eu tô gravando, né? E jogando com ela acaba upando, né? E aí eu dou dicas de copy e de pvp. Pra galera que tá começando agora o Warface ou... Cadê um spec, velho? Matou o spec, matou o spec. Entendeu? Essa é a ideia do Diário de um noob. Dar dicas pra galera novata. Que noob é novato, né, cara? Eu vi que algumas pessoas ficam chateadas quando eu tô jogando e chamam o cara de noob. Cara, é um jeito de se expressar, entendeu? Tem gente que xinga. Eu gosto de chamar de noob, velho. Tem gente que chama até pior, chama de viado e outras coisas. Valeu, cara. Tem até cara que chama o inscrito de filha da puta, velho. Ih, o cara ainda gosta. Tem alguns inscritos que são meio sado, sei lá, sado masoquista, velho. Pode ser xingado. Eu só chamo de noob e ainda tem gente que reclama. É forma de se expressar. Eu não quero ofender ninguém, não, cara. Eu não sou de ofender ninguém, não. Pode ficar tranquilo que... Eu sou um cara tranquilaço. Só quem me conhece mesmo sabe como eu sou. Nossa, isso parece até música do Charlie Brown, velho. E além de dar dica, também é um bate-papo, né, com os inscritos. E a galera curte também esse bate-papo, curte as gameplays. Tem um defunto ali, isso, meu defunto. Na verdade é uma gameplay muito mais solta, muito mais livre, sem tema... Sem tema de vídeo, né. É uma coisa mais natural, né. Vamos dizer assim. Eu vou falando o que dá na telha e vou dando as dicas que acontecem aí. Bugou, bugou, bugou. Só que não. Cara, o cara me perguntou que dias que eu entro geralmente. Não tem dia certo, cara. Não sei nem se ele perguntou a mim, cara. Deixa eu ver se ele falou comigo. Meu teclado é aquele teclado americano. Então, às vezes, eu erro a interrogação pela exclamação. Aqui, ó. Se você pegar as duas bazucas, dá cheque. Da checkpoint. Então... O ideal é você pegar uma bazuca, subir ali. Porque ele tem bastante boot, né. A probabilidade de você morrer é grande. E aí você pega depois a outra bazuca, né. Até mesmo porque normalmente morre é um amiguinho, né. Ó, encosta na parede. Vem, escudeiro. Cadê? Não vai vir, não. Você pula e atira pra baixo, ó. Porque o cara me salvou. Tem outro escudeiro aqui. Aí vocês vão ver. Vou matar esse spec, dar uma recarregada. Aí vem um boot aqui. Pronto. Encorso na parede. Sem querer eu acertei o escudeiro. Pula e atira lá. Deu red. Calma, rapá. Não precisa me acertar não, cara. Derruba ele aí. E esse Magic é bom, meu irmão. É assim que se derruba. Dá dano aí. Matando os bootches aqui. Ô, louco. Encorso na parede. Boa. Dá HP, dá HP. Boa, Frost. Boa, garoto. Ih, tem que encher a munição aqui. Pera aí. Vai pra lá não, brother. Tem um boot aí. Vai morrer. Ainda bem que tá na normal. Posso atirar tranquilo. Vamos lá. Aqui, galera. Não passem na porta. Eles passaram. Agora vai ativar todos os boot. Ativou o boot ali embaixo. E vai ativar os boot aqui em cima também. Pode ver aqui. Já tem boot aqui, ó. Não passe na porta. Principalmente na próxima. Se for na fácil. Até na normal dá pra passar. Ali os boots ali ativados. Até na normal dá pra passar. Mas... Na pro, cara, evite. Evite passar ali. Que vai ativar... Elsbots. Elsboots. Elsbots. CQB. CQB. Deixa eu dar uma derrubada aqui nele. Vira pra cá. Assim que se derruba. Deixa eu dar o dano aqui nele. Show. X2. Pegar a bazuca lá embaixo. Deixa eu chamar a atenção dele aqui. Um CQB aqui, ó. Perdido. E tem que ficar todo mundo junto, cara. Se ficar todo mundo separado... Ô, louco. Tem mais dois CQBs aqui, ó. É bom que pode matar ele no X, né? Quanto... Maior o X no artilheiro... Artilheiro ou não? No MEC. Mais pontos se ganha. Tem essa munição de novo, cara. Vamo lá, vamo lá, galera. Mata! Vamos derrubar esse cara agora, hein? Derrubar ele agora, hein? Foi um tiro, hein? Derruba aí, mano. Ih, quem vai matar? Quem vai matar o Redshot RJ? Porra, papai, paro, velho. Porra, Ricardo. Valeu, valeu. Opa! No lags, tu viu? Tadinho. O rapaz morreu aí. Quem foi que morreu? Foi o... Deiner. Então é isso, galera. Essa é a dica. Dica básica em uma gameplay. Mas descontraída. Se preparando aí... Psicologicamente pra atualização que vai ser na madruga. Então já tô perturbando o pessoal da level já. Pra ter as armas. E eu quero upar usando a Type 97. Que eu acho que vai ser uma arma muito boa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu mandar um... É nozes. Como sempre. Valeu. Clique em gostei. Clique em favorito. Compartilha. Ajuda o Head. É nozes. Tudo de bom pra vocês. Tomara que essa atualização melhore o jogo. Porque é isso que eu quero. Quero voltar a jogar PVP. Tranquilo. Sem netcode. Todo mundo com 5 barrinha. Não. Isso aí eu acho que não vai dar não. Mas... Tomara que aconteça um dia. Galera, tudo de bom. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui. Ô, louco, hein. Quanto HS, meu irmão. Clique e confira os 3 super vídeos em destaque no canal. E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se e fique por dentro dos próximos vídeos.